Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, beleza? E aí, como foi novembro para você? Atendeu suas expectativas? Um mês inesquecível? Um mês para não ser lembrado? É, já estamos em dezembro, né? As esperanças se renovam, exatamente. Dezembro é o mês de Sagitário, né? Signo do fogo, conhecido pelo seu entusiasmo, pela sua coragem, pela vontade de progredir. É, Sagitário normalmente é uma pessoa sincera até demais, é, problema porque fala tudo aquilo que pensa e numa dessa aí acaba arrumando alguns desafetos na sua vida. Mas é também uma pessoa jovial e generosa, que entretanto deve ter cuidado com o excesso de otimismo, hein? Porque normalmente esse excesso de otimismo leva a imprudência e daí alguns tombos meio feios. Sagitário tem, representa, né? A nona casa astral do Zodíaco e tem relação direta com fé, religião, educação de nível superior, leis, idealismo, esportes, viagens e assuntos internacionais. O desejo de aprender e ensinar cresce muito com a influência da nona casa astral, perfeito? Quem rege Sagitário e a nona casa astral é Júpiter, considerado um dos planetas mais benéficos do Zodíaco. Júpiter atualmente está transitando por Escorpião. Então veja aí o que o Sol, Júpiter e os planetas reservam para o seu signo em dezembro. Aquário Aquário, oi Aquário, vamos ver como está dezembro para o seu signo, hein? Aquário conta com o Sol em Sagitário e isso representa sua décima primeira casa astral. Alegrias com amigos, intensa vida social, contatos com pessoas desconhecidas e esses contatos podem até ajudar você na parte profissional. Valeu, minha amiga, meu amigo aquariano. Amor No amor, vida social vai ficar super movimentada e isso vai ser um trampolim para as paqueras. Já o romance, o romance vai fluir melhor até o dia 20. Depois do dia 20 pode aparecer um ou outro perrengue na sua vida. Tá certo, Aquário? Família e amigos Família e amigos convive com quem mais preza vai ocupar papel central na sua vida. As amizades leais vão aquecer o seu coração e podem te ajudar a alcançar um objetivo importante. Beleza, Aquário? Trabalho e dinheiro Trabalho e grana agora, hein? Troca de experiências, reuniões e projetos novos podem render ideias sensacionais, elogios dos chefes e até uma graninha extra. Aliás, por falar em dinheiro, o fim do ano promete bastante prosperidade para você, viu, Aquário? É só ficar ligado, é só ficar ligada para aproveitar as boas oportunidades que devem pintar. Beleza? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em dezembro, Aquário. E ficamos por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, pedindo para você se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 108 mil e hoje estou precisando da sua inscrição, tá? Um beijo, um abraço, boa sorte, um bonito dezembro, feliz Natal para todo mundo! Agradecendo a sua companhia, pedindo para você se inscrever no nosso canal.